Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desta novela mexicana, João Rendeiro, com ideias suicidas, caso venham para Portugal, what the fuck, o que é que lhes está acontecendo na cabeça. Vamos assistir aqui a uma peça, uma pequenina peça, e já falamos melhor sobre as coisas que estão a acontecer. Vamos ao contacto com a equipa da SIC, que continua na África do Sul. Diogo, isto com João Rendeiro, de facto, a cada dia não se consegue adivinhar qual será a sua postura, quer em tribunal, quer perante os jornalistas. Ok, recapitulando. Este senhor, como diz, parece uma caça às bruxas. Ok, eu não sei em que mundo é que este homem vive. Sinceramente, não sei em que mundo é que este homem vive. Mas, ele está, é assim, na cabecinha dele, ele é inocente, ou não fez nada, não está a fugir à justiça. Não é? Mas, as coisas não são bem assim aqui em Portugal. E ele fugiu. E se ele fosse inocente, apá, sempre defendi e volto a dizer, tem a prova contrária, as pessoas são inocentes. Mas, este senhor, tira-se esta afirmação, porque este senhor é mais que culpado. Porque, se ele fosse inocente, o que é que ele tem a perder? Se ele tem os fatos, vai, apresenta-se a Portugal, apresenta o seu testemunho, apresenta os seus fatos, não é? Porque, e mostra que é inocente. Agora, ele vai para a África do Sul porque sabia com a questão da estradização e agora está a alegar que se tensionava a estabilizar-se em África do Sul e depois levava a mulher. A meu ver, este homem, a sensação que eu tenho, e o melhor para analisar isto é mesmo mais que um psicólogo, mas a sensação que eu tenho é o seguinte. Este senhor, não quis saber da mulher, e eu tenho quase certeza, se ele tivesse filho, também não queria saber, ele queria safar a pele dele. Ponto final para a África. Logo que pôde, evitou, basou de Portugal, que tem o dinheiro, está a pedir uma inocentação que é ridícula, 2.200 euros, foda-se, eu tenho 2.200 euros que podia pagar esta calção, se tivesse no lugar dele. Mas ao lado, percebe, é ridículo, eu também não faço a mesma ideia, moeda na África do Sul, mas lá está. Ele foi para um país, e do que sabemos, ele apresentou a questão criminal, ele falsificou-a, porque para tu teres residência, ou tens um passe permanente em África, tu não podes ter, ou não podes ter uma ficha de que tens crimes, que deixares crimes em Portugal, tens de ter uma folha limpa, digamos assim. E, assim, é que é assim, ele viu a África do Sul como um potencial, para ele se colocar, e não quer vir para Portugal. Ele não quer vir para Portugal, presumo que ele não queira vir para Portugal, porque sabe o que é que lhe espera, e depois também está, talvez, por vergonha. Agora, há aqui outra coisa, que nesta reportagem, nesta peça, não foi falado, que ele está a demonstrar algumas ideias meias suicidas. Isto como quem quer dizer? Epá, se eu não vou para Portugal, estão a ver? Acaba que é a minha vida. Olha, eu sou sincero, queres acabar com a tua vida? Acaba com a tua vida, meu. Mete-me a corda ao pescoço, caguei para ti e andei. O que é lamentável no meio disto tudo, são, de facto, os lesados. O que é lamentável no meio disto, é que, por exemplo, hoje, também, a cena de Manuel Pinho, o advogado. Manuel Pinho, deixa-me aqui ver, essa notícia. Manuel Pinho, isto fugindo um bocadinho às coisas. Manuel Pinho, tem uma calção de pagar de 6 milhões de euros. Não tem. Ele diz que não tem este dinheiro, coitado. Epá, eu, por acaso, quase que tinha. Tenho 5 milhões no meu banco, que quase tinha, por 1 milhão quase de ajudável. Epá, não tem o caraças, não é? Epá, e o que é que vai acontecer? Do que eu entendi, vai ficar preso em casa, domicílio. Não pode ser de casa, vai estar um guarda na porta, não é? Até ter a pulseira eletrónica. Epá, eu pergunto a mim mesmo, este senhor, se é criminoso, se não tem dinheiro neste momento para pagar a calção, não é? É prisão preventiva, ponto final, porque... O que o João Rendeiro está a... Porque aqui é esta parte que é importante. Reparem, na África do Sul, as prisões são tramadas, mano. Este homem, o João Rendeiro, está a partilhar a cela com criminosos, mano. E se tu estives em Portugal e apanhas os 10 anos, tu apanhas os 10 anos, é quase como se estivesse um hotel de 4 estrelas. Porque tens tudo, tens tudo. Estão a perceber? Epá, são 10 anos agora. Ora, obviamente, que este senhor, epá, isto é, para mim, irritante. E eu, se for sincero, sou um cidadão. Não tenho, não sou lesado por este banco. Epá, eu imagino uma pessoa, pessoas que foram lesadas por este gajo, por esta entidade bancária, epá, o quanto eles não devem sentir, porque isto é a gozar completamente. Agora, vamos ver o que é que isto vai dar na África do Sul, não é? Epá, eu aí também não posso falar muito, porque também não conheço a lei. Há, há uma coisa a apontar, que eu acho que ficou mal, e que eu dei os parabéns aqui, ó, à pessoa da PJ, que fez aquela conferência de imprensa, a falar, que conseguiram aprender o João Render, epá, muito bem, eu próprio aproveitei, nessa mesma peça, dei os meus parabéns. O que eu acho que já fica um bocadinho mal é andar de televisão a televisão a mostrar a sua cara e a fazer as coisas, porque é assim, ele não fez mais que a sua obrigação, estão a perceber? Já me faz lembrar o almirante, que disse, eu não fiz mais, porque eles quando lhe deram um globo de ouro, ele disse, epá, não fiz mais que a minha obrigação, colocaram-me a esta missão, digamos assim, e eu tentei fazê-la da melhor forma. Este senhor da PJ é a mesma coisa. Acho que fez bem ter dado aquela conferência, informou o país, mostrou também, se calhar, muitos, que acham que a PJ é uma merda, que não sei o quê, mostrou, nós estamos aqui para trabalhar, epá, todo o outro tipo de entrevistas, a meu ver, devia ser negado, porque, epá, o caso ainda não está terminado e ainda há um processo aqui pela frente e vamos ver o que é que isto vai dar. Obviamente, não podemos deixar, ou não se pode deixar este senhor João Rendeiro ser cá para fora, porque 2020 anos é o que eu vos digo, o que é isso para ele, não é? E de uma vez que se faça justiça. Agora, se este senhor vier para Portugal suicidar, epá, olha a paciência, é menos um, epá, eu acho que isto demonstra o desespero deste homem, porque é assim, para já este senhor, este homem, sempre pensou que esteve intocável. Fazia, fez uma entrevista para a CNN, em Portugal, com o sistema israel, 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 israelita, foda-se, todos XPTO, que não era, não era conseguido, não era detetável, então, epá, vem para a África Sul, andou-se aqui a movimentar, tinha três passaportes e, claro, quando lhe bateram à porta, noc, noc, olha, policie, policie, África Sul. Obviamente que o homem, coitado, foda-se, como é que foi possível? Epá, mas eu continuo a dizer a mesma coisa, se este senhor não tem nada a temer, epá, que se apresente nas autoridades portuguesas e que demonstre e que se prove, de facto, de seu inocência. E, isto, perante este caso, epá, o advogado do Manuel Pinho também tem que perceber alguma coisa, que o seu cliente o levou com uma calção tão alta por causa deste tipo de coisas, não é? Agora, epá, eu acho que é bom que haja um tergão no meio disto tudo e que as pessoas, epá, logo que tenham, há crimes graves apontados a estas pessoas e que há factos, não é? Sejam os retirados de passaporte e, se calhar, em muitas situações de prisão preventiva. Porque este senhor, estes senhores em prisão preventiva têm uma vida de luz, têm uma vida de luz, tal e qual. E isso é outra coisa que eu não defendo. Eu acho que na prisão somos todos iguais, ou devíamos ser todos iguais. E este senhor devia partilhar a cela como os outros partilham. E quando vai tomar a banho, se deixa a querer o sabonete, olha, paciência, já levou. Agora fui um bocado pôr, que eu sei. Mas uma coisa é certa. E este gajo? Não foi porco? Foi mais que porco. Perante todos os lesados que foram lesados e ainda por cima gozar com a sociedade e ser marinho chico esperto, ser um puto, se é pá, ser um merdas. Eu não percebo é como é que... Como é que estes gajos chegam onde chegam e depois vamos espremer as coisas. São merdas mesmo. São mesmo merdas. E olha, temos tantos exemplos em Portugal do isto. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Que like de cima é maravilhoso. Vemo-nos por aí. E... Fui.